De sempre quem é escolhido habita em palácio A vida de quem é profeta, poucos amigos tem Porque Deus quando quer marcar uma geração Vai escolher alguém que nem foi notado Até mesmo num anonimato e alguém dizendo Não vai ser usado Deus não depende da ótica humana pra agir Deus não escolhe por causa de dinheiro ou posição Gideão era o menor e o mais pobre em Manassés Mas Deus escolheu, pois Ele vê o coração Deus não é o homem que fala e julga pelo que vê Deus não faz acepção Se Deus falou, Ele vai agir Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Se Deus falou, Ele vai agir Se Deus falou, Ele vai agir Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Vem sempre quem é escolhido habita em palácio A vida de quem é profeta, poucos amigos tem Porque Deus quando quer marcar uma geração Vai escolher alguém que nem foi notado Até mesmo no anonimato e alguém dizendo Deus não vai ser usado Deus não depende da ótica humana para agir Deus não escolhe por causa de dinheiro ou posição Gideão era o menor e o mais pobre em Manassés Mas Deus escolheu, pois Ele vê o coração Deus não é o homem que fala e julga pelo que vê Deus não faz acepção Se Deus falou, Ele vai agir Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Se Deus falou, Ele vai agir Se Deus falou, Ele vai agir Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Fica tranquilo e espere que a promessa vem no tempo de Deus Quem te humilhou pode perdoar Como Gideão, Deus vai te usar Porque você é para Deus como luz e sal nessa terra Quem te humilhou? Meu Deus